Eu sou masculino, feminino, singular, plural, gay, amém. Estava na cara, já nasci com a estrela na testa, sabe? Hoje tem várias classificações no mundo homossexual. Então, dentro dessa classificação, eu me considero um gay. Ô bichinha, Miss Formiga, Miss Brasil, ô Terezinha! Eu achava isso engraçadíssimo. Gente, eu não tenho culpa. Se Deus me colocou assim, eu vou ter que ir com toda a força e mostrar que isso não é coisa do outro mundo. Ser homossexual é como qualquer outra pessoa. Eu acho que eu sou mais homem que muito homem tem por aí. Tô roxa, me desvelou! E foi o vestido da Tia Lígia, que é as coisas doidas dela, de Oscar de la Renta, que é as coisas que ela trazia de Nova York. E eu peguei esse vestido e começou a Tia Rona. Aí começou Tia Rona, Tia Rona, Tia Rona, Tia Rona, Tia Rona. Não só pra fazer show, brincadeiras, mas no dia a dia das pessoas, sabe? Ela virou bem assim, Tia Zona mesmo. Tia Rona, Tia Rona, Tia Rona Essa coisa louca, quase tombada pelo patrimônio histórico. Você acha que é a dona do mundo, que é a dona da verdade? Você acha que é a poderosa? Que tudo pode? Deixa eu viver, deixa eu ter alguém, deixa eu amar alguém, deixa eu estar com alguém. Tia Rona, a senhora está passando dos limites. Como você pode dizer isso de mim? Se eu sou você, enfrente o espelho, na rua, até lembrei, na chuva e na fazenda. Você está achando que o quê? Você é muito poderosa, o espelho, mas na vida que manda, sou eu. Não tenha medo, Nelson, não tenha medo. Eu estou aqui pra te ajudar, querido. Você me tirou essa liberdade de ter alguém, de ir ao encontro de alguém? Você está achando que é a dona do mundo? Eu estou aqui pra te ajudar, eu estou aqui pra te ajudar. Eu estou aqui pra te ajudar. Amém. E foi quando minha família foi assistir um espetáculo do estúdio Ana Pavlova, onde que eu fazia dança. Foi a partir daí, ele me vendo como profissional, não como mais o pejorativo do viadinho, essa coisa toda, ele viu que era outra situação. Aí foi fantástico, porque ele descobriu um outro Ronilson, sabe? O Ronilson, que não era tititista, era um profissional que quando entrava para fazer um trabalho, era um trabalho que era digno, não era de auê. Deus salve a América Central. O olhar tem que fazer as mãos dos netalhos, não esqueça. Você como Liza Minnelli, vai fazer mi-or que mi-or, tá? Não esquece da tremidinha de mal, mi-or, mi-or. E a mão passa, isso faz parte. Deixa eu ver o que mais. Ah, Carmen Miranda, não pode esquecer do Tic-Ticabu, tá? O Tic-Ticabu, tá? Ah, não, você tem que fazer personagens masculinos, isso mesmo. Tem que fazer personagens masculinos. É. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Cuidado com as tempestades. Ah, não, você tem que fazer personagens masculinos. Tic-Ticabu. Tic-Ticabu, tá? Tic-Ticabu. 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 Amém. 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 A Tia Rona é pai. Não, não importa. A Tia Rona é única. Ela é única, velho. Aí eu deixei as crias, deixei as crias pra manter, pra ter essa continuidade. Tem de ter essa continuidade. Porque não pode, né, gente? Né? A tia, a tia fica, né? Fica. Eu não sei se é mito. Fica essa coisa. Fica essa coisa. E as crias continuam. Porque tem de manter isso, tem de manter viva essa essência da arte, da cultura. Sabe? Do, 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 do.